A capacitação foi na unidade da Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco, uma ação conjunta com a Receita Federal de Dionísio Cerqueira, com o apoio da Polícia Civil e DENARC de Pato Branco. Foram ministradas instruções intencionando o auxílio para os efetivos no combate aos crimes transfronteiriços, treinamento de identificação de fraudes veiculares e o combate e enfrentamento ao tráfico de armas e drogas, com a parte teórica e prática no pátio conveniado. Em 27 de setembro, no pátio da Receita Federal em Dionísio, onde serão tomadas as ações para tentar identificar algum ilícito nos veículos já apreendidos, por descaminho e contrabando. Vamos fazer a avaliação de todos os veículos que forem possíveis, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na instrução e caso haja alguma irregularidade para ser tomadas as providências cabíveis junto à Polícia Judiciária. Não raro podem ocorrer de encontrarmos ilícitos em alguns veículos que foram apreendidos. Naquele momento da apreensão não foi possível fazer uma vistoria minuciosa e em momento posterior, em ações como essa, conseguimos identificar ali, às vezes, alguma droga ou armamento que foi acondicionado de uma maneira mais difícil de ser localizado e até mesmo sinais identificadores do veículo. Pode se tratar de um veículo clonado ou que tenha sido roubado em algum momento, furtado. Então, essas ações que nós realizamos em pátios servem para coibir esse tipo de ação e dar o devido destino para as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime. A instrução viabiliza ferramentas ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal e aos outros órgãos, que encontram no seu dia a dia determinados tipos de fraudes. Crimes cada vez mais frequentes. Por isso, essa orientação das equipes, para que os órgãos possam combater a prática. Encontram determinados tipos de fraudes, essas fraudes veiculares e até mesmo o transporte de ilícitos em locais de difícil acesso aos veículos. Então, esse compartilhamento de informações, de treinamento entre os órgãos, ele é muito importante, pois quem ganha é a sociedade e os policiais têm mais condições de realizar o seu trabalho com excelência. À medida que os ilícitos vão acontecendo de forma mais inteligente, nós também precisamos nos atualizar e trocar informações, experiências com outros órgãos para que a gente atinja o nosso objetivo, que é combater o crime e defender a sociedade. Quando a gente fala desses crimes, o que é que nós podemos pontuar? Em relação às competências da Receita Federal, o nosso foco é o combate dos crimes de descaminho e contrabando. Então, basicamente, são as mercadorias que são introduzidas de forma irregular no país sem seguir os devidos procedimentos tributários aduaneiros. As equipes encontram dificuldades no combate aos crimes, em alguns casos. Por exemplo... Principalmente em áreas rurais, a gente verifica que eles fazem um procedimento de formiguinha, que a gente chama, carregando depósitos para depois poderem distribuir em grandes centros. Muitas vezes, essas mercadorias vão ocultas em veículos de passeio ou mesmo caminhões. E é nesse sentido que a gente vem aqui fazer essa atualização para que a gente também possa identificar os locais onde estão sendo escondidas esses tipos de mercadorias ilícitas.